Música 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 Eu considero muito física não tá muito hábito. Acabei de perceber isso. Música É, quem disse que voar seria fácil? Ninguém falou. Música 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 Você quer apoiar um dos pés aí em cima da janela? Isso. Você tá gostosa, Mária? Eu gosto, acho bonito. Música 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 Aí ela sai daqui, põe dentro, vai ali, pega uma, pega outra e vem pra cá. Tá, já é ruim. Música 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 Abraça, 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 gira, gira. Abraça, abraça, abraça. Música 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 Música